Cadê você, Bruna? Oi, Stefânia, bom dia. Bom dia a você que está em casa. Hoje a gente vai falar do dia do endocrinologista, né? E sobre a importância de você visitar esse médico que vai cuidar aí das questões hormonais e também orientar sobre questões como sobrepeso, obesidade. Nós estamos aqui com o doutor Salustiano Moura, que é endocrinologista. Doutor Salustiano, parabéns pela sua data inicialmente. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância da visita ao endocrino. Veja bem, o endocrinologista é o médico especialista que lida, que trata das doenças que têm relação com distúrbios hormonais. São os mais variados. O motivo mais comum de se procurar esse médico é por diabetes, problema de tireoide, por obesidade, por doenças ligadas a hormônios sexuais masculino e feminino, alteração de crescimento em criança, criança que fica puberi muito precocemente. Fala um pouquinho pra gente só sobre a importância dessa conscientização acerca do sobrepeso, da obesidade. Bem, a obesidade é uma doença crônica, né? Que merece tratamento pelo resto da vida. Ninguém cura a obesidade. Infelizmente, observa-se um crescente de pessoas obesas no mundo e no Brasil, não está fora disso. Como digo, peraí, não é, não?